Eu acho que a maior cagada tu pegar e apoiar carnais que são abertamente anti-libertários Paulo Cogos, Peter, né? Hyde, com todas as gradualistadas dele E isso daí envolve o quê? Isso aí envolve uma posição que no final, cara, tu não sabe mais o que ele tá lidando Tu não sabe Vou te dar um exemplo Tu vai chegar, a gente vai colocar 10 libertários numa sala Todos eles se dizem libertários Tá? Tá? Qual deles tu confia, assim, que pensa similar a ti? Tipo, qual que é o que pensa mais similar? Quais são as grandes diferenças? Qual que é o cara que vamos supor? Quantos por cento dali é a favor do aborto? Ou contra? Né? Quantos por cento dali vai dizer que as prisões aí fosse ética? Quantos por cento vão dizer que roubar não pode ser crime se for por uma finalidade nobre? Que é o que o Cogos é feito Né? Quantos por cento ali vão pegar e dizer que o Estado vai vir sozinho A gente não precisa fazer nada E nada, como eu digo, não é no mesmo sentido do nada que eu falei no último vídeo É nada que vai contra tu mesmo É tipo Inerte, é negligência O nada negligente Né? Quanto que tem? Tu tá começando a simplesmente criar um falso sinal dentro disso E... Peraí que tá me ligando Peraí Nossa, quando me ligam o celular... Fala assim, foda-se, parei de funcionar Minuto que o celular travou Deu, consegui bloquear a ligação Ahm... Foi mal, minha mãe me ligando E ela provavelmente vai ligar de novo Então deixa eu silenciar o Cogos aqui Porque se for importante ela liga três vezes Ela sabe... Ela sabe a regra Deu, silenciado Ahm... Deixa eu ver aqui Se vocês têm mais perguntas É tipo... Vocês tão vendo que tá criando um falso sinal no termo? E esse falso sinal Ele vai se alastrando Se propagando E é muito difícil tu vencer ele Porque daí é muito difícil tu formar um... Uma, digamos assim Uma sinalização boa Por exemplo Ah, vou falar sobre tal coisa com esse cara Será que eu posso confiar nesse cara? Será que esse cara que... Que se diz libertário Na verdade não é um direitista Ele não é tipo um bolsonarista Um bolsominion Que acha que é libertário Ou será que ele não é, por exemplo Um liberaleco perdido? Será que o cara não é... Sei lá... Vai que... Imagina, o Porto dá uma reveravolta Em 360 E começa a pegar e virar simpatizante do comunismo E começa a defender todo tipo de absurdo E daí começa a aparecer um monte de comunista No libertarianismo Os mutualistas Não sei o que Dizendo que é a mesma coisa Que não sei o que Que pipipi, papapó Como é que tu vai saber O que é essa galera? Tu não sabe Tu tem esse problema Tu tem um sinal Que tem muito falso positivo Entendeu? Daí isso vai começando a criar Todo tipo de problema Na tua comunicação Na formação De coesão e tudo mais E esse é o problema Que a gente tem em maior parte Porque hoje em dia O termo tá ficando cada vez mais vazio O tempo passa Tá cada vez mais vazio Tem gente querendo enfiar Minarquismo dentro Liberalismo dentro Liberalismo clássico Estão querendo dizer Que Bolsonaro é libertário Que ah, porque a pessoa fez XYZ Que se alinha com o libertarianismo E se é libertário O pessoal pega e defende tal coisa Que é o político mais libertário que tem Essa é a configuração mais libertária do Estado Isso aqui não sei o que Esse aqui é o Estado mais libertário que há Esse aqui é o libertário Esse é o Estado que é 100% ético Uma Ucrânia E assim vai indo Daí o libertarianismo Começa a se tornar Essa mantinha Essa mantinha de bebê Que tu vai enrolando Em tudo que tu gosta Entendeu? Vai enrolando tudo que tu gosta A gente sabe aquelas crianças Que tem uma mantinha Desde que eles eram novos E eles andam com a mantinha Pelo canto inteiro da casa Não soltam Da mantinha Né? A gente na minha família Diz que é um gonigó É o apelido que a gente dá pra isso Né? Mas Sabe o que é isso? Então tá É esse tipo de coisa O pessoal libertário é a mantinha Que deixa ele seguro Dizendo Ah, eu tenho uma coisa aqui Pra guiar a minha vida E ele enrola em tudo Que ele acha bonitinho E ele enrola a mantinha Daí ele sai com aquela mantinha junto É isso, cara É isso Ah, porque alguma coisa É mais ética Alguma coisa é menos ética Né? Ah, eu sou mais libertário Eu sou menos libertário Ah, essa aqui é a coisa Mais libertária a ser feita Não, não é mais, menos Libertarismo não é Não é um dimmer Não é gradiente Libertarismo ou é Ou não é Tu pode analisar em específico E falar Esse conjunto de ação Tem mais ações libertárias Não ações mais libertárias Essa que é a grande diferença E o pessoal vai pegando E colocando Um monte de detalhezinho Um monte de 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 Pendurecalinho Um monte de coisinha Que vai somando E criando um troço enorme Né? E daí no final Isso daí se torna Todo um tipo de problema Pra Pessoas que estão querendo Fazer as coisas sérias Depois Né? Tipo Ah, tô querendo pegar E formar isso aqui Daí tu tem que fazer um filtro Inevitavelmente tem que Filtrar tudo Então se torna Todo esse tipo de problema O cara tem que filtrar Todo tipo de coisa Pra fora E daí tu tem que ficar cuidando Por quê? Porque o movimento libertário É complacente com esse tipo de gente Quando não é o Cox falando merda Quando não é o Porto falando merda Quando não é o Rádio falando merda Quando não é o Peter falando merda Quando não é eu falando alguma merda Que acontece Né? O pessoal fica passando pano Cara, não tem que passar pano Tem que corrigir Tem que pegar e ter essa posição O cara falou uma bosta Ah, mas eu não tenho tanto alcance Escreve alguma coisinha Manda pra alguém Porque diz assim Olha Sei lá Ó O Porto falou uma besteira O foro não se deu conta Porque não viu o vídeo Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e escrever aqui Um artiguinho Vou escrever um negócio Vou alertar o cara Daí o cara vai lá e vê Ou se o cara não viu Onde é que tá a merda Faz um post Faz alguma coisa E mostra Porque isso aí pode levar A uma revelação Um aprofundamento e tudo mais Pode ajudar alguém Mas o problema é que é isso O movimento libertário Não quer saber De ir a fundo Eles querem saber De estar na panelinha De estar fazendo parte Do grupinho Deixa eu desblocar o celular aqui Porque o grupinho É mais importante Que as ideias Né? E quando o grupinho Se torna mais importante Que as ideias A gente tem esse fenômeno Que é tudo vira libertário Até o que não é libertário Até quem é antilibertário É um libertário E assim a gente vai Expandindo o termo Até que ele começa A perder todo o significado Né? E a gente chega no momento Que daí não tem mais porquê De se dizer um libertário Porque agora Um dos maiores representantes Do movimento libertário brasileiro Se posicionou basicamente A favor do Estado Vai que amanhã ele diga Que precisa ter Estado Ah não Olha o fatalismo Não sei o que O anarcapitalismo É inevitável Mas a gente tem que defender Um Estado Para balizar Certos atrasos Certos ímpetos De esquerdistas De não sei o que De prolongar o socialismo De destruir tudo Então para evitar A destruição total De um sistema vigente Externalidades A gente tem que defender Um Estado Né? Ah um monarca A gente defendeu o rei Que daí o imperador do Brasil Ou uma junta Uma junta militar Ou isso Ou uma república Ou Bolsonaro Ou um parlamentarismo Só falta isso Só falta ele aparecer Daqui a um tempo Dizendo que Olha Que com esse libertarianismo Ele pode tudo A carta coringa Ah na visão Libertório Correto Isso aqui Mas se a gente For levar na prática A gente tem que fazer isso Né? E o que que vai ser? Né? Então O que que vai ser O negócio? Pô Um dos poucos Que ainda é honesto Nas suas ideias É o Schaeffel Sim O Schaeffel É um cara Que eu vejo Que ele é bem honesto Na questão de como ele pensa Não concordo com ele Em certas coisas O Schaeffel Virou católico Não concordo Com boa parte Que ele está pegando Mas assim O Schaeffel Eu digo assim Cara Se o Schaeffel Pegar e me criticar Eu já sei Que eu tenho que pegar E revisar o que ele está falando Ir a fundo Ir atrás Né? O Schaeffel Pegou e já me criticou Várias vezes Muitas vezes foi em privado Ele não tinha o canal na época E eu peguei E tive que mudar de ideia Várias vezes Assim como eu critiquei ele Ele mudou de ideia Várias vezes Entendeu? Então esse é um processo natural Ah Mas é treta É treta Pra quem não vai a fundo Porque claro Às vezes a gente pega E se esquenta Às vezes um cara xinga o outro Às vezes não fica puto Essas coisas Né? Às vezes um cachorreia o outro Mas beleza Faz parte do processo Faz parte de tu pegar E ficar puto Que tava errado Tá defendendo a coisa errada Tá frustrado Não é puto Que o cara tá te corrigindo Mas é frustração que tu tem Porque tá errado Né? E que depois Tu inserir a cabeça Repensa e fala Porra é verdade Né? Então assim A gente foi nesse ponto Mas sim Ao meu ver As poucas pessoas Que se salvam Nisso daí É o Sheffield Né? O que que eu acho Do Lacombe Laws Eu gostava muito Do Lacombe Ele fazia uns bons artigos Tinham boas coisas Teve muita coisa Da Da claca Eu peguei Justamente De alguns artigos Do Lacombe Que eu tipo Ele formulou De uma forma interessante E o que acontece Com isso aí Uns e-mails Que eu mandei pro Hop Umas coisas Que eu mandei pro Kinsella Até umas coisinhas Que eu perguntei Pro Pro intermédio Do meu estagiário Do meu estagiário Né? Pro Judge Napolitano E tudo mais Né? Foram bem interessantes E o Lacombe Eu vejo que é um cara Que tem Uma concepção bem Firme assim Do libertarianismo Tem certas coisas Que ele não foi a fundo Mas No geral foi isso Né? Mas Eu não vejo assim Mais nenhuma galera Ah Tem também o Libertário 013 Que tem uma coisa interessante Mas sim cara Não tem Muita gente assim Pra 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 defender Porque assim ó Tem gente que vai dizer assim Ah mas tem um fulano de tal Que fala da teoria Pipipi popopó Fala nisso Não sei o que Pipipi popopó É Daí tu vai pegar e ver as ações do cara Isso quando o cara não tá falando Bosta doidado Na parte teórica Né? Tu vai ver as ações E o cara é completamente vacilão O cara tem um posicionamento Vira casaca O cara pega e faz esse tipo de coisa Entendeu? Então tem esse tipo de gente Tem gente que é direto Tu pega e vê lá O cara fazendo vídeo Pro Visão Libertária Daí tu vê É um narradorzinho Daí tu fala lá Pó Que narrador inteligente Fala umas coisas da hora Na verdade quem escreveu As coisas da hora Foi o autor do Do artigo Né? Que o narrador só narrou E daí tu vai falar com o cara E o cara é um tremendo boçal O cara não sabe do que tá falando O cara só sabe ler um texto Mas o cara É um analfabeto funcional O cara não consegue Entender aquilo que ele deu Ele lê o negócio Ele consegue falar os termos Ele sabe o significado dos termos Ele consegue até Definir os termos em vídeo Mas o cara não consegue Conectar isso a um referente Não consegue trabalhar Esse conceito na cabeça dele E fica nessa Que ele só sabe soltar Frase de efeito em cima de ti É esse o poder do cara Daí quando o cara pega E não consegue resolver o problema Né? Ou ele é pior Ele é um Ele é disfuncional em comunicação Ele tem noção do referente Mas ele não consegue pegar E utilizar termos Ele não consegue pegar E utilizar O significado das palavras Eles se embolam em tudo Pra ele tipo Inveja, ciúmes e raiva É a mesma coisa Por exemplo Né? Ele gera toda essa gama De problemas Que ele não consegue Passar uma ideia adiante Tu tem isso daí Né? Não é o caso da galera do Que narra Galera que narra normalmente Não tem esse tipo de problema O pessoal que Não tô dizendo que é todo mundo, tá? Só que eu tô dizendo Pessoas que são narradores Normalmente tem facilidade De comunicação Só que quando o cara Tá com erro Normalmente é analfabetismo funcional Já tem gente que é Introvertida pra caralho Tem dificuldade em comunicação E mostra, digamos Analfabetismo funcional Por outra faceta Isso acontece Tem gente que algumas vezes Muitas vezes não sabe Tem gente que fica perdida E cara É um saco isso daí Tu vê Tem gente que até nota Pior que é isso Tem gente que começa a ficar tipo Cara, eu tenho muita dificuldade De fazer isso aqui E pô Isso aqui me atrapalha muito na vida E o cara tem uma dificuldade enorme De fazer as coisas Só que tu vê Que o cara não é tipo Um filho da puta O cara é honesto Só que o cara não consegue fazer É tipo uma deficiência Sabe Analfabetismo funcional Programa de comunicação É tipo uma deficiência O cara não consegue utilizar Da linguagem E é triste isso E não é a culpa do cara Não é o cara ser mau caráter Muitas vezes é Paulo Freire mesmo Entendeu? É isso aí Obrigado.